Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma boa noite especial também para todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Nós damos início neste momento ao ato de lançamento da Frente Parlamentar em defesa do serviço público. Essa Frente Parlamentar visa implementar políticas públicas que possam fortalecer o serviço público e as empresas públicas aqui no Estado de Santa Catarina. Nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar em defesa do serviço público na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Fabiano da Luz. Convidamos também o excelentíssimo senhor membro da Frente Parlamentar em defesa do serviço público aqui na Assembleia Legislativa, deputado estadual Neudi Sareta. Para compor o dispositivo de autoridades, nós convidamos o excelentíssimo senhor membro da Frente Parlamentar em defesa do serviço público na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Adriano Pereira. Nós, com muita alegria, registramos e agradecemos também a presença do senhor Rafael Maia Pinto, presidente do Sindicontas SC, do senhor vice-presidente da Diretoria Executiva Nacional do Sindireceita, Ronaldo de Souza Godinho. Obrigado também ao senhor Nilson da Rosa, vice-presidente institucional do Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, CIASC. Registramos também a presença do senhor Leandro Nunes da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Eletriciários do Norte de Santa Catarina, o Sindinorte. Nós registramos e agradecemos também a presença do senhor Rafael Mendes de Souza, secretário-geral do Sindireceita de Santa Catarina, também do senhor delegado sindical de Florianópolis, do Sindireceita, e diretor do Sindireceita Nacional, senhor Geraldo Paes Pessoa. Obrigado também à senhora dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Elétrico de Florianópolis e Região, senhora Tayhene Buzing. Registramos também a presença do senhor secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Correio, senhor Hélio Samuel de Medeiros. Nosso muito obrigado também ao senhor delegado sindical de Itajaí, Sindireceita, e vice-presidente estadual, senhor Ronaldo Luiz Casas. Obrigado. Agradecemos também ao senhor secretário de Agricultura do município de Águas de Chapecó, senhor Cassiano Mesomo. Agradecemos ainda ao senhor coordenador-geral dos eletriciários do município de Florianópolis e Região, senhor Mário Jorge Maia. Registramos com muita alegria também a presença do senhor Daniel Nunes das Neves, coordenador estadual do Sindasp SC. Também registramos a presença do senhor Kleber Borges, coordenador da Intercel. Nosso muito obrigado. Também ao senhor representante dos empregados do Conselho de Administração da Celesc, senhor Paulo Guilherme Horn. Registramos ainda a presença do senhor Gilmar Rodrigues, neste ato representando o Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina, o SINP-SC. Registramos também a presença da senhora Patrícia Barret, neste ato representando o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, em Santa Catarina, o SINP-SAúde. Registramos ainda a presença da senhora Jumery Zanetti, neste ato representando o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José, SINP-TRAN-São José. Registramos também a presença do senhor Neto Puerta, neste ato representando o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, o SINJUSC. Registramos também a presença do senhor Alexandre Melo, neste ato representando o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o SINJUSC. Registramos a senhora Maria José Olegário, neste ato representando o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado de Santa Catarina, o SINJUSC. Registramos também a presença da senhora Tamara SIEMAN Lopes, neste ato representando o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEZE. O senhor Ronei Xucri, neste ato representando o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o SINJUSC. Registramos também e cumprimentamos o senhor Márcio de Souza Neste ato representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação No Estado de Santa Catarina, Sinti SC Senhora Heloise Gesser, neste ato representando o Sindicato dos Técnicos Da Universidade do Estado de Santa Catarina, Sinti Desc Senhora Juscelia Vargas Vieira Jesus Neste ato representando a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Confetan O senhor Roger Correia, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sinti Fisco E da Delegacia Sindical de Florianópolis E ainda registramos e agradecemos a presença do senhor Gilberto Del Pozo Neste ato representando o gabinete do deputado estadual Padre Pedro Baldiceira Muito bem, senhoras e senhores, nós convidamos neste momento o excelentíssimo senhor coordenador da frente parlamentar Deputado estadual Fabiano da Luz para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos Uma boa noite a todos Boa noite a todos, a todas Eu quero com muita alegria cumprimentar, dar as boas-vindas aqui à Assembleia Legislativa A esse fortalecimento das empresas públicas, do setor público Então cumprimentar todos os servidores públicos Cumprimentar todos os sindicalistas, a todos vocês que representam as entidades Que também são parceiras no fortalecimento dessa frente parlamentar Cumprimentar aqui os meus colegas, meu de Sareta, o deputado Adriano Que está aqui também como parlamentar do nosso partido Nesse período de licença da deputada Luciane Carminati E eu iria ler aqui todas as entidades que foram parceiras na formação da frente Mas são as mesmas que foram já nominadas ali pelo protocolo Nós podemos dispensar essa parte Mas é um momento muito importante de nós manter viva essa força Do funcionalismo público, das empresas públicas Esse é um ano que também é um ano de nós resgatarmos a nossa democracia É um ano eleitoral, é um ano que exige de todos nós também E por isso é estratégico à frente estar forte nesse ano Porque é preciso que a gente também comprometa todos os candidatos aqui ao governo de Santa Catarina Para que eles assumam esse compromisso de manter essas empresas públicas A gente sabe que a nossa vida depende do serviço público em todas as áreas Pelas entidades que aqui estão representadas Seja dos que nos cuidam na saúde, dos que são responsáveis do setor de alimentação Ou da água ou da energia, enfim, cada um na sua área Todos somam a importância que a nossa vida tem Então, se a sociedade lá fora tivesse essa consciência Do que é o setor público, do que ele representa Do quanto ele sustenta esta sociedade Do que a pandemia demonstrou também na importância que foi o setor público pela manutenção das vidas Quem sabe nós teríamos um grito ecoado por milhares e milhares de vozes A partir do momento que eles entendessem a importância que o setor público tem Então é bom que a gente esteja aqui reunido e entre várias entidades Porque se nós nos unirmos e não permitirmos que eles privatizem Dar um exemplo aqui, a Celesc Nós vamos estar mostrando uma grande força Mas a partir do momento que nós permitirmos que se privatize a Celesc Ou a Kazan ou a Ipagre Em que eles vão percebendo que isso é possível Aí de uma visão para outra, vão para outra, vão para outra Quando terminar as empresas públicas Aí eles começam a terceirizar os demais setores Terceiriza a saúde, terceiriza a educação E quando vê nós não temos mais nada do setor público E tudo passa a ser pago Por isso que é importante essa união de todos vocês De todas as instituições Para que a gente consiga manter sempre firme As empresas, as instituições públicas O funcionalismo público Para que ele possa manter a sociedade com atendimento de qualidade Que é o que a gente sempre prima Por isso é importante ter a presença de todos vocês aqui Para nós é uma honra, estou muito feliz E agradecido também aqui da presença do deputado Neldi Sareta Do deputado Adriano E eu já quero aqui passar a palavra também, Sareta Para que você deixe a sua mensagem Agradecendo aqui pela presença a todos que aqui estão Boa noite Muito bem, boa noite a todas e todos que estão aqui nessa noite Também aqueles que acompanham aí pelas redes sociais Saudar o deputado Fabiano, coordenador da frente O deputado Adriano O deputado Adriano é uma revelação parlamentar que nós temos aqui Sei que é um vereador muito atuante no município de Blumenau E está ainda que interinamente aqui Mas assumiu e tem dado mostras aí Que é uma revelação política e parabéns aí por esses dias Mas também cumprimento a todas as entidades aqui Indistintamente porque nós temos diversas entidades de representação aqui Os trabalhadores do serviço público Diversas empresas estatais Enfim, sinto-se todos cumprimentados É bacana a gente poder reinstalar essa frente Na verdade é instalação, mas é uma reinstalação Porque em outras legislaturas também já existiu essa frente Nós participamos e eu creio que é fundamental Nós que estamos no parlamento e vocês as entidades E quem defende o serviço público Possa dialogar efetivamente com a sociedade Da importância do serviço público Que na verdade quando as pessoas têm alguma demanda Há cobrança que o serviço público faz Mas na hora de defender Nem sempre as vozes se levantam Em defesa do serviço público E a gente sabe quanto ele é importante Em todas as áreas Seja educação, saúde Área de serviço, judiciário Enfim, todas as áreas O pessoal da receita Que está aí Quando se fala em arrecadação Se fala em receita, em caixa Mas nem sempre se valoriza também aqueles que cuidam disso Então é importante realmente O fortalecimento do serviço público Se mencionou aqui a Ampaçã Fabiano, a questão também nós viemos De um período de pandemia Mais do que nunca Ficou claro para todo mundo Como é importante a questão pública Do atendimento público Do nosso sistema único de saúde Então defender o serviço público É muito mais que uma tarefa corporativa De um sindicato Ou de uma entidade É uma tarefa de nós todos Que queremos realmente Uma sociedade que possa Operar Em benefício da população Por isso é muito importante Essa frente Estamos juntos Naquilo que pudermos contribuir também Um bom trabalho a todos Muito obrigado Bem obrigado Deputado Sareta Eu quero Passar aqui a palavra também Para o deputado Adriano Ele que é vereador lá em Blumenau Que é nosso suplente de deputado Que tem contribuído muito Com nós aqui Tem já demonstrado capacidade Para estar muito além Da Câmara de Vereadores De Blumenau E sim Poderia muito bem estar conosco aqui Como titular na pasta Adriano, boa noite Obrigado deputado Papiano Deputado Sareta Quero cumprimentar todos Já citados A todos vocês que estão presentes Aqui na noite de hoje Uma noite que considero Muito importante Cumprimentar A iniciativa de reativar Essa frente parlamentar Depois da fala De vossa excelência Sobrou pouco para me falar Embora eu pudesse aqui dizer Que ao longo desses três mandatos Como vereador lá no município do Bumenau A gente sempre esteve Do lado e na defesa Do serviço público E dos servidores públicos Em fim De todas as empresas Sindicatos Movimentos Que defendem O serviço público E lutam Pela não precarização Do serviço público Pela não precarização Do trabalho Pelo Contra o desmonte Do serviço público E tantas coisas Que a gente tem visto Infelizmente nos últimos anos Poderia que falar Da perca de direitos E tantas coisas Que tem ocorrido Nas mais diversas Áreas Instituições A gente tem participado Lá ativamente De muitos movimentos Poderia falar Do movimento Do transporte público Quando a gente tem Uma participação Muito próxima Do Sino Transcol Lá no município Poderia falar De movimentos Que a gente tem participado Lá dos servidores públicos Municipais Praticamente sozinhos Lá no Legislativo Do dominoense Fazendo a defesa Do serviço público Enfim Tantos outros movimentos Que lá a gente tem participado Sempre Na resistência Na luta Junto Para que a gente possa Realmente Estar ao lado De todos aqueles Que prestam Relevante serviço Na nossa sociedade E são tão Desvalorizados Massacrados E repito Precarizados Então Parabéns a todos vocês A todos os movimentos Aqui presentes Sindicatos Entidades Enfim Que estão nessa luta E que essa frente Não tem dúvida É um momento Extremamente importante Justamente neste momento agora Onde se faz necessário Realmente a resistência E se apontam os caminhos Para que a gente possa Virar essa página Ou melhor Fazer com que a gente Mude os rumos Que realmente Já faz Um bom tempo Que está fora dos trilhos Nosso país E todos sabemos disso E se nós não Realmente E refletirmos sobre isso E nos unirmos Todos Com certeza A tendência É piorar ainda mais E a gente não quer O serviço público Enfim Precarizado Muito menos Mais perda De direitos E mais prejuízo Ao povo brasileiro Sueli que está aqui presente Satisfação Engenheira também Sueli que A gente sabe lá De quantas vezes Participamos De muitos movimentos lá Em prol Dos serviços públicos E de todos aqueles Que atuam na área pública Obrigado Obrigado Adriano Eu registro a presença Da Sueli Adriano Que nesse ato Representa a Federação Dos Trabalhadores Municipais De Santa Catarina FETRAN E também Da Ana Júlia Rodrigues Que nesse ato Representa a Central Única Dos Trabalhadores Acute De Santa Catarina Eu pergunto Se tem mais alguém Ou entidade Que não foi citada Aqui Chegou depois Vocês escutaram Eu vou zerar Andro Rafael Representa o Desk Está aí Representado Obrigado Professor Vanderlei Prega um grito lá Vanderlei Os petroleiros Turma do dinheiro Ultimamente Os metalúrgicos Desculpa O petroleiro está aqui Os metalúrgicos Também o AST Está no preço bom Todos Nós vamos abrir As palas aqui agora Até Se os meus colegas Se quiserem Sentar lá Para ficar mais fácil De acompanhar Até porque Tem uma apresentação Agora no começo Nós estamos aqui Com uma galera Muito boa Para se manifestar Então A ideia é nós Tentar ir Dentro de uns Três minutos Fazer a fala Pode ser Porque tem uns Vinte para falar Nós varamos a noite Aqui Vai longe Está bom Então eu quero Iniciar aqui Com a Tamara Lopes Que representa O Departamento Intersindical De Estatística E Estudos Socio-econômicos O DIESE Que vai fazer Uma apresentação Do Atlas Do Serviço Público De Santa Catarina Como é uma apresentação Tu tem mais tempo Do que três minutos Uns três e vinte Agora acho que sim Boa noite Boa noite a todos Os presentes Cumprimento A vossa excelência O deputado Fabiano da Luz Também cumprimento As entidades sindicais E aos demais Que também estão Aqui presentes Hoje eu vou falar Aqui com vocês Sobre um assunto Muito oportuno A questão Do serviço público E é oportuno Que a gente Aqui no lançamento Então da frente Parlamentar Em defesa Do serviço público A gente possa Falar do Atlas Do Serviço Público De Santa Catarina Esse trabalho Ele foi Desenvolvido Num contexto De intensos Ataques Contra os servidores Públicos E os serviços Públicos Em geral E nesse momento Então se acentuou A necessidade De que o movimento Sindical Tivesse À sua disposição Informações Para mostrar Através de dados A realidade Do serviço público Em Santa Catarina Então Em síntese O objetivo Desse Atlas Do serviço público Ele é o de Qualificar o debate A respeito Do serviço público E A gente teve Então ali Treze entidades Que financiaram O Atlas Eu vou citá-las Em ordem alfabética Mas pela sigla A Prudesc A Pufs Seagro Sindalesc Simp Sintagre Sintudesc Sintusc Sintrafesc Sintufsc Sindipreves Sindesaúde Sinditae UFFS E Anfa Sindical Então essas entidades Elas apresentaram Para a gente A necessidade De sistematizar As informações E a gente sabia Que isso era possível Mostrar então Que existem Uma série De falácias A respeito Do serviço público E que os dados Eles poderiam Nos prover Uma análise Mais precisa Sobre a realidade Do serviço público A gente sabia Que isso era possível Porque existe Uma expertise Que foi desenvolvida Pela relação De assessoria Que o Diese Oferece junto As entidades sindicais Do setor público E naquele momento Já havia Um diagnóstico Prévio Antes de Elaborar O Atlas Mas a gente Já tinha Um diagnóstico Prévio Que é baseado No conhecimento Que a gente tem Sobre a situação Média Dos servidores públicos A nível nacional E também Do orçamento Público Então o que O Atlas Ele vem Para apresentar Em termos gerais É uma série De informações Que organizam Bases de dados Realizando Comparações Possíveis Com o nível Regional e nacional Além de outros países E tudo isso Eu vou trazer Aqui para vocês Hoje Uma preocupação Então que a gente Teve Foi que as informações Apresentadas Elas partissem Do concreto Então olhando A realidade Vendo qual Que é o debate Que é feito De forma hegemônica Que a grande Mídia leva Que muitas Políticas públicas Também Têm sido afetadas Isso foi importante Para a gente Então consolidar Três eixos Que apresentam Então essas informações Consolidadas Onde cada um Se detém A responder A uma pergunta A gente tem Uma introdução Que é a realidade Geral de Santa Catarina E depois três eixos Cada um deles Com uma pergunta A primeira pergunta Se existe Um inchaço De pessoas No setor público Em Santa Catarina A segunda pergunta Se os trabalhadores Públicos de Santa Catarina São privilegiados E uma última Se o orçamento Público Sobre o orçamento Público Se o Estado Está quebrado Porque Essa necessidade Então Então veio Justamente Diante Da avalanche De ataques Contra os servidores Públicos Contra o serviço Público Então Para responder Pode voltar Por favor Para responder A essas questões A gente já tem aqui Um resumo Que já dá um panorama Para Depois a gente Se aprofundar Mas aí eu já trago As respostas Para essas perguntas Que foram feitas Propositalmente De forma provocativa Justamente Para desmontar Uma ideia Que tem sido Objeto De propaganda Política Dos defensores Do Estado Mínimo Então A pesquisa Teve 153 Páginas Mas a gente Consegue Resumir Nas seguintes Conclusões A primeira Delas É que A produção Recrescente De riqueza Em Santa Catarina Então Santa Catarina Vem criando Cada vez mais Riqueza Mas a sua Distribuição Não está Concentrada No setor Público E nem Privilegia Os servidores A gente Poderia Elevar Os indicadores Sociais Melhorando A distribuição De riqueza Se a gente Tivesse Uma riqueza Melhor Distribuída No nosso Estado A gente Teria Então Melhores Indicadores Sociais Teria Uma população Ocupada Maior Teria Menos Desemprego Teria Indicadores De saúde De educação Melhores Então A gente Também Vê Que o atual Nível De gastos Estatal Executado Ele também Está abaixo Do permitido Isso Também É algo Que Poderia Ser melhorado E contradiz Então Essas questões Nos dá Um Acabouço Para a gente Desenvolver as Ideias O segundo ponto Se existe Inchaço De pessoas No setor Público De Santa Catarina Além De não Haver Esse Inchaço De servidores Públicos Em Santa Catarina Pelo Contrário O Quantitativo Ele é Insuficiente Para atender Ao crescimento Populacional Dos Catarinenses E Hoje Em Santa Catarina Nós estamos Abaixo Da situação Do Brasil E dos Países Da OCDE A Terceira Pergunta Se Ou melhor A segunda Se os Trabalhadores Públicos Em Santa Catarina São Privilegiados Em geral Isso não Pode ser Afirmado A situação Geral Dos servidores Públicos Não é De privilégio E Essa É uma Falácia Que vem Sido Muito Utilizada Para a Defesa De reforma Administrativa E de uma Série De retiradas De direitos O que Nós temos Em verdade É uma Heterogeneidade Remuneratória Então A gente Tem Uma Grande É É Discrepância Remuneratória Então Poucos Ganhando Salários Próximos Do teto Às vezes Até que Estouram O teto Fazem Com que A média Seja Elevada Mas Se a gente For Observar A maioria Dos servidores Eles não Ganham Um salário Mínimo E Uma grande Parcela Ganha Um pouco Mais Do salário Mínimo Necessário No caso Que é Aquele Calculado Pelo De Eese Que já Está Em Mais De 6 mil Reais Então O que A gente Vê Na verdade É que A maioria Esmagadora Vive Com Um salário Em torno Daquele Necessário Para suprir As necessidades Determinadas Na Constituição Então Isso está Longe De ser Uma situação De privilégio Isso Na verdade Deveria Ser A situação Média De toda A população E a gente Também vê Que os Trabalhadores Do serviço Público Eles possuem A sua esmagadora Maioria O ensino Superior Completo E um dado Depois a gente Vai trazer É como os Trabalhadores Com o ensino Superior Completo Eles têm Perdido Remuneração E Tem sido Menos Incentivados A se Qualificarem Quando a gente Vê a diferença Para os outros Níveis De escolaridade Em Santa Catarina Essa situação Sendo pior Do que no Brasil E no Sul Então Esse é o guia Aqui a gente Vai começar Falando do contexto De discussão Sobre o setor Público E depois se avança Para o eixo 1, 2 e 3 Eu só vou conseguir Tratar aqui Hoje com vocês Até o eixo 1 E esse material Eu extraí Informações Para ter aqui Uma narrativa Para a gente conseguir Chegar a uma conclusão Mas eu não estou passando Todo o Atlas E nem todas as informações Teria muito mais Para ser visto Mas só para deixar Isso esclarecido Então A nossa Não pode deixar Por favor Então a nossa ideia Era partir do concreto Fazer perguntas Que instigassem A pesquisa Dos dados A mostrarem Se essas hipóteses Fazem ou não Sentido E A nossa A nossa ideia Então era Trazer então Essas perguntas Baseado na propaganda Em favor do Estado mínimo O Estado mínimo Que vem aí Determinando Uma série De políticas públicas Que tem ali Um embasamento Para fazer Uma defesa Da reforma administrativa A gente vê também Isso sendo Um embasamento Para a emenda Constitucional 95 Que foi Aprovada em 2016 Ela sufoca O orçamento da União Impede que o Estado Realize grandes investimentos Que serviriam Para justamente Aquecer a economia Gerar renda Ao setor privado Famílias e empresas E Essa emenda Constitucional 95 Ela também Precariza os serviços Públicos existentes Ela reduz O orçamento Destinado ao custeio E manutenção E ataca As despesas Com servidores E aposentados E a reforma Administrativa PEC 2 Que ainda Na sua fase De debates Também se serviu Desse repertório Argumentativo Justamente dizendo Que tem muita gente No serviço público Que os servidores públicos São marajás Que o Estado Está quebrado Então tem que vender tudo Tem que precarizar A situação O servidor público Está muito melhor Do que a população Em geral Mas calma lá Vamos ver se isso é verdade Quando a gente olha Para os dados A gente vê Que não E eu acho que aqui A gente falar sobre isso Na Alesc É muito importante Porque existem sim Os defensores Conscientes Disso Que justamente Vão ganhar De alguma forma Ter benefício Representam setores Da sociedade Que se beneficiam Com esse desmonte Mas a gente também Sabe que tem Outras pessoas Que são levadas Pelo discurso E que poderiam Entender isso Estariam dispostas A debater Então Essa é a importância De a gente estar hoje Aqui Também falando disso E de vocês se apropriarem Um pouco dessas informações Uma primeira métrica Importante Para a gente Analisar É o PIB Ele Apresenta A produção De riqueza E é relevante Para o planejamento De políticas públicas E a gente Vê Que entre 2008 E 2002 E 2018 O PIB Catarinense Mais do que dobrou Enquanto o PIB Brasileiro Cresceu 76% Então Santa Catarina Cresceu mais Do que O Brasil Proporcionalmente Produziu mais riqueza Do que a média Nacional Aí a gente Vê Que Santa Catarina Também amplia A participação Na economia Nacional Último dado Participando com 4,26% Do PIB Nacional E A gente tem Então Um crescimento Populacional Bastante Significativo 28% Passamos De 5,5 milhões De catarinenses Para 7 milhões Isso Cria então Uma necessidade De Políticas Públicas O PIB Per capita Ele Cresce 60% Mas aí a gente Vai ver Pode passar Que na verdade A gente tem um tombo E esse tombo Acontece justamente Ali a partir De 2014 Que Foi causado Pela operação Lava Jato Tivemos Consequências Sim Aqui em Santa Catarina Menos do que A média Nacional Mas os ataques Contra Petrobras A desnacionalização Da produção De uma série De cadeias Tudo isso Teve um forte Impacto Para a economia Nacional E o Diese Fez um estudo Que Esse retrocesso Industrial E técnico Científico Ele acabou Com 4,4 milhões De empregos No país Então a gente Teve aí a destruição De mais de 4 milhões De postos de trabalho Quase 4 milhões E meio E o PIB Ele Reduziu 3,6% Só Por conta Dessa operação Da desmobilização Produtiva Do ataque Contra a Petrobras Da venda De Ativos Da interrupção De contratos Com uma série De empresas E esses foram Os impactos Entre 2014 E 2017 E aí Entrando agora Nos dados Que dizem respeito Ao orçamento Estadual A gente tem A estimativa Da renúncia fiscal Em proporção Ao PIB Esses dados Que eu vou mostrar Sobre O orçamento Estadual Eles estão Em relação Medidos A variável Que a gente interessa Ela é colocada Em proporção Ao PIB E não A despesa Total E não A receita Total Do Estado Porque a ideia Justamente Ver o peso Sobre a economia Toda Não é um indicador Meramente fiscal Ele extrapola Extrapola isso E a gente vê Então que a renúncia fiscal Até o último ano Da série histórica Estava em cerca De 22% Da receita Estadual Hoje a gente sabe Que isso já Se ampliou Ainda sobre As renúncias Pode voltar Por favor Eu vou falar um pouquinho Aqui sobre as renúncias Que eu acho que é um tema Muito importante E que a gente traz Aqui no Atras E eu não deixei De trazer isso para vocês Porque essas renúncias Elas têm privilegiado Os setores do empresariado Que deixam então De contribuir Com a manutenção Dos serviços públicos E do Estado brasileiro Então assim Apesar dos negócios Das empresas Precisarem de força De trabalho Instruída Profissionalizada Saudável Precisarem De estabilidade social Precisarem De segurança Para exercer Os seus negócios Precisarem De um sistema De justiça De infraestrutura Em geral De instituições Que foram justamente Desenvolvidas Para garantir Um ambiente seguro Socialmente Para que as pessoas Possam prosperar individualmente Para que se tenha segurança Para que se tenha oportunidade Então a renúncia fiscal Ela representa isso Ela representa Uma fração Do empresariado Se retirando Do financiamento Da manutenção Da organização Da sociedade E enquanto isso Os servidores públicos Que são aqueles Que exercem Essas funções Que garantem Esse funcionamento Que garantem Que se tenha Uma relativa paz Para poder Exercer a atividade econômica Poder vender Comprar Trabalhar Eles representam Em gasto De Santa Catarina 5% Do PIB Em média Nos últimos anos Então É uma informação Relevante E que Mostra que O custo Então Não é alto Porque você Está gastando Com pessoas Ali você Estava deixando De arrecadar No caso Das isenções Aí foi Uma mudança De Isso tem Que ser Investigado É A despesa De pessoal Com proporção Do PIB Tem que Se investigar Se foi O PIB Que cresceu Muito Em 2017 Ou se foi O gasto De pessoal Que foi derrubado Mas provavelmente É devido Ao crescimento Do PIB Que a despesa De pessoal Não acompanhou Que 2006 Foi um ano De forte Crescimento Econômico Mas A gente Pode investigar Isso E ter uma Conclusão Mais precisa Aqui São as funções De governo Que estão Acima de Meio bilhão E A A dotação Inicial De despesa De despesa O quanto Foi aprovado Em lei Orçamentária E o quanto Foi Executado Então Extraindo Essas funções Com maior Dotação Orçamentária A gente Vê Que a educação A segurança Pública Administração Administração Judiciária Legislativa Agricultura E transporte Essas funções Elas deixaram De executar O orçamento Em 2020 E que Somados Nessa Esse recurso Que deixou De ser executado E estava previsto Em lei Tudo isso Soma 2,7 bilhões Então Ainda Nessa Nessa etapa Que eu estou apresentando Para vocês Que é a introdução A gente Vê Agora Os indicadores Sociais Que justamente Servem Para medir O desenvolvimento Então Esses indicadores Eles se referem Ao mercado de trabalho Onde nós Vemos que Santa Catarina Se encontra Num patamar Melhor Do que a média Nacional Em relação A indicadores Como Formalização Ocupação Desocupação Subutilização A gente Pegou O valor Do rendimento Por hora Médio Em 2019 Fez ali As comparações E Essa escolha De 2019 Ela não foi A toa Porque 2020 Foi um ano Bastante atípico Então A escolha Metodológica Foi olhar Para 2019 Não há prejuízo Para as conclusões Que a gente vai apresentar Porque a gente sabe Que a situação Se deteriorou Bastante A partir de 2020 E agora A gente está começando A ter os primeiros Indicadores De 2022 Mas pode deixar Quando a gente Pensa em rendimento Ora E olha Para a escolaridade A gente vê Que na região sul Santa Catarina É o estado Que tem em relação A região sul E ao Brasil Uma menor Diferença É Um menor salário Na verdade Para o ensino superior Para o ensino superior Completo Pode passar A consequência A consequência disso É que aqui Tem um desincentivo A qualificação Mas mesmo assim A gente vai ver Os catarinenses Continuam se qualificando Porque apesar Do salário Para o ensino superior Ser maior Do que Do ensino médio Ele Tem uma distância menor Então tem um incentivo Menor Para as pessoas Procurarem fazer A faculdade E quando a gente Vê a variação De 2019 Para 2012 A gente vê Que foi justamente O ensino superior Completo O que mais perdeu Remuneração Nesses últimos anos E em Santa Catarina No caso Ao nível De 4,7% Então Aqui a gente Então Vai Para a quantidade A proporção Dos trabalhadores Conforme O grau De instrução Pode passar Então Entre as pessoas Ocupadas Em 2019 Cerca de 21,4% Em Santa Catarina Tinha um ensino Superior completo Você vê Ali que É o maior É a maior proporção Se comparada Ao sul E ao Brasil Então Apesar de ser De haver um desincentivo Se comparado Os outros lugares Para que os catarinenses Se qualifiquem Mesmo assim A população Ela continua Indo atrás De estudar Para tentar Ganhar um salário Maior Então Há esforço No povo O povo Quer estudar O povo Quer trabalhar O que faltam Muitas vezes São oportunidades Essa é a variação Também das pessoas Ocupadas Que reforça Então As conclusões Também Que já Tinham sido Apresentadas Então O Atlas Ele possui 153 páginas Tem uma série De outros achados E dados Da pesquisa No próprio Atlas Mas devido A limitação Do tempo Repito A gente vai estar aqui Vendo só Aquilo que Eu escolhi Como o mais importante Para se discutir Hoje Por isso Que o eixo 1 Que eu vou apresentar Agora Ele vai Encerrar a exposição E ele vai tratar De um assunto Que é muito sensível Que é a defasagem De pessoal Nos quadros Da administração pública O que entra Em total contradição Com a campanha Neoliberal Contra os serviços públicos Que diz que o Estado É muito grande Que tem muitos servidores Que o Estado é inchado A gente vai ver Com dados Que isso Não é verdade Essa é a guia Novamente A gente agora Vai para o eixo 1 E aí para entrar Nesse tema Ver por que Santa Catarina Não sofre Com inchaços De trabalhadores públicos Foram selecionadas As seguintes variáveis O quantitativo Do emprego Por categoria A participação Das categorias E o quantitativo De servidores Em relação A população total E ocupada A gente vê Que a maior parte Das pessoas Das pessoas Ocupadas Hoje Em Santa Catarina Aquelas que estão Trabalhando Elas estão No setor privado E trabalham Por conta própria O MEI Muitos casos E as ocupações Que mais crescem Os setores Que mais crescem São Trabalhadores domésticos E empregadores Então os servidores públicos Não são nem Os mais representativos E nem estão Em franco crescimento Na verdade Os servidores públicos Eles são poucos Em relação ao total E não estão crescendo De forma acentuada Que é o que a gente Vai ver agora Então a gente tem Uma série histórica Que vem desde 2012 E aí mostra Que o setor público Passou de 10,5% Do quantitativo Para 10,1% Então Houve uma Uma redução relativa Do setor público Como empregador Nesse período O crescimento Quantitativo Foi de 5,7% Então aumentou 5,7% O quantitativo De servidores Só que as outras Categorias Cresceram muito mais Porque cresceram Junto com a economia Porque cresceram Junto com a população E o quadro De servidores públicos Não dá conta disso E aí a gente Tem a quantidade Agora vamos mostrar A quantidade De trabalhadores públicos Em relação A população geral E ocupada E fazer então A comparação nacional E também Com os países Da OCDE Além da região sul Então a gente Tem a menor População da região sul E o menor Quantitativo De servidores E são 373 mil Servidores Que atendem Mais de 7 milhões De pessoas A cada mil pessoas Vivendo em Santa Catarina 52 são servidores No Brasil São 55 A média Da OCDE São 95 Então olha Como a gente Está longe Como a gente Está longe De locais Onde tem De fato Uma Uma presença Do Estado Forte na economia Uma oferta real De serviços públicos Serviços públicos Utilizados Por todo o mundo Desde o rico Até o pobre Todos frequentando O mesmo hospital Isso em outros lugares Existe Isso é possível E a gente Se engana Que aqui Tem muito servidor Porque a mídia Fala muito isso Mas é inferior A nossos vizinhos Paraná Rio Grande do Sul Entre 2012 E 2019 Então houve ainda Uma redução Desse índice Então a situação Que já não era boa Ela piorou Desde 2012 E em Santa Catarina Piorou mais Do que nos outros estados Foi onde mais caiu A proporção De servidores públicos Por população E aqui Estava falando Da OCDE A gente está ali Países com mais Servidores públicos Em relação A população Temos Noruega Dinamarca Suécia Finlândia França Reino Unido Todos eles Estão Com emprego Público Muito mais alto Do que nós Catarinenses E brasileiros Áustria Bélgica Luxemburgo Holanda Portugal Grécia Mesmo a Grécia Que teve um ataque Feroz Contra o serviço público Contra o estado Eles ainda estão Com mais servidores públicos Em relação Em relação A população Do que nós Espanha Irlanda Alemanha Aí chega o Brasil Aí vem A Itália E aí só Santa Catarina Então olha como A gente Poderia estar melhor E o que Que isso Significa Esse gráfico Se tem ali Os países A gente Sabe Os países Com maior proporção De servidores São aqueles Que o setor Público Promove o estado De bem-estar Social Para a sua População Você tem bons Hospitais Tem boas Escolas Você paga Muito imposto E isso É devolvido Em forma de Segurança Para as pessoas Para todas as pessoas Não é discriminatório Não é focalizado Agora a gente Tem em relação A população Ocupada Porque aí É a presença Do setor Público Como empregador Antes a gente Estava olhando A capacidade Do quantitativo De servidores públicos Atenderem a população Esse quantitativo Agora a gente Olha em relação A população Ocupada Pensando em termos De mercado de trabalho E aí Santa Catarina Fica na frente Só da Coreia Do Sul E do Japão O Brasil Fica muito abaixo Dos países Da OCDE Da média A média Está ali em vermelho E o Brasil Está em verde Esse foi um dado Muito importante Para a gente combater A reforma administrativa Mostrar que O Brasil Não tem Muitos servidores públicos Que poderíamos ter mais Que estamos abaixo Da média E que se quisermos Nos desenvolver Ter mais servidores públicos Ter mais políticas públicas Para serem executadas Seria um caminho Interessante Que outros países Já trilharam Então Aqui o quantitativo Em relação A população ocupada E agora olhando Aqui para a nossa Realidade regional Santa Catarina Paraná E Rio Grande Do Sul Santa Catarina Então É o que tem O menor indicador De servidores Por população ocupada A gente Então Tem essa Realidade estadual Estamos Pior do que o Brasil Em muitos indicadores Estamos Muito pior Que os países Mais desenvolvidos E também Pior do que os nossos Vizinhos Aqui O Paraná E o Grande do Sul Esse Então Foi o Atlas Se a gente Tivesse um dia De discussões A gente poderia Aprofundar Para os eixos Dois e três Esses pontos Então Que foram tratados No trabalho Eles mostram Que a gente Não pode Cair na falácia De que Os servidores Públicos Catarinenses São privilegiados E nem adotar A narrativa De que o Estado Está quebrado E aí Quando a gente Entender que o Estado Tem recursos Sim Mas ele é regido Por uma medida Ineficaz Como é a Emenda Constitucional 95 Que congelou Os gastos Em 2016 Quando a gente Entender que não há Situação generalizada De privilégio Entre os servidores Públicos E que pelo contrário Tem sobrecarga De trabalho E tem cada vez Mais pressão Da sociedade Para que os servidores Entreguem Serviços de qualidade Quando tudo isso For melhor Disseminado A gente vai dar Um grande passo Porque a gente Vai estar aí Vencendo uma campanha Ideológica Que hoje Está a pleno vapor E que pode ter Se arrefecido agora Porque é Época de eleição Mas não tenhamos dúvidas De que isso vai voltar Com tudo No ano que vem Por meio de projetos De lei Às vezes ressuscitando Algo que já existe Então Essa frente Vem num ótimo momento Parabenizo o deputado Fabiano da Luz E novamente Também Parabenizo Agradeço a presença Dos sindicatos Das entidades Que estão aqui hoje Obrigada Muito bem Obrigado Tamara Pela apresentação Eu registro também Aqui a presença Da Juliane Schlichting Isso Que representa A Defensoria Pública Vamos então Agora Para as Demais Manifestações Tentando manter Os três minutos Se assim conseguirmos Eu convido O Márcio de Souza Que representa O Sindicato dos Trabalhadores Na Educação De Santa Catarina O SIN Boa noite A todos e todas Boa noite O deputado Fabiano da Luz E Os demais deputados Que constituem Esta grande frente Importante Estratégica Frente Eu Fico até Esses momentos Da minha fala De três minutos Com a minha Mascarazinha Que eu Tenho lá em casa Que saiu A maior parte Dos dias Da minha vida Com ela E que tem sido Bastante provocativo Porque me Enseja A possibilidade De desenvolver Alguma espécie De reflexão Que vai Da caixa Da moça Que trabalha No supermercado Em frente A minha casa Aqueles que Me olham Estranhamente Por duas razões Por usar Esse tipo De máscara E por até agora Estar usando Máscara Então sou contemplado Com esses olhares De sujeito Razoavelmente Estranho Num tempo Desse Mas eu Queria Parabenizar Tamara Pela exuberância Da apresentação Que nos Municia Com uma série De elementos Que são Que são Fundamentais Num tempo Onde a ausência De referências Científicas Constitui Um grande debate Ou grande Possibilidade Não reflexiva De uma sociedade Entornada Dentro De citações E como Costumam dizer Agora recentemente Narrativas Que nós Não precisamos Exatidão E onde Esses números Esses fatos São arranjados Para tentar Contaminar Assim as mentes E os corações Da sociedade Nacional E com essa Apresentação Eu gosto Muito De me referendar Empautar A minha vida Não por ser Um químico E farmacêutico E gostar De laboratório Gostar De relatório Como é A nossa Formação Primeira E que nós Não conseguimos Fazer Nada na vida Dissociados Dessas referências Onde um bom Número Uma boa Pesquisa Uma boa Fonte Nos oferece Irrefutáveis Argumentos Em qualquer Prosa Mais Acelerada Que nos Envolvamos Então O serviço Público Essa questão Que é Da ordem De todos os dias Especialmente Desde que se inventou Na sociedade Brasileira O planejamento Para o setor Público Que não era Algo desse tipo Mas vem da década De 40 E que passou A Fundamentar Exatamente Essas Situações De caráter Como disse anteriormente Estratégico Do que o serviço Público Representa Na disputa Num ambiente Capitalista Especialmente Aqui colocado Nós Do SINTE Do Sindicato Dos trabalhadores De educação Dia 8 de maio Nós completamos Acabamos de completar 56 anos De vida Dessa organização Sindical Que vem De uma experiência Árdua Na defesa Do serviço Público Em Santa Catarina Especialmente Desde a professora Querida professora Antoneta de Barros Que como deputada Primeira mulher Negra Em Santa Catarina Fazia defesa Do serviço Público Fazia defesa Do concurso Público Ingresso E estruturação Do serviço Público Em Santa Catarina Ela só foi A grande Inimiga De Irineu Bornhausen Quando Ela propunha A estruturação Da educação Propunha O critério De ingresso Do serviço Público Na sua Estruturação Que é objeto Do nosso debate Ou seja A desestruturação Do serviço Público Não só Para os catarinenses Mas para os brasileiros E em Santa Catarina Nesse contexto Agora Encerrando minha fala Aqui considerando Ela tem Um ingrediente Severo De que Esse grupamento Que assaltou Santa Catarina No serviço Público É um grupamento Talvez Um dos mais Ferozes Que nós Enfrentamos Ao longo Da história E nós Do Sint Nós Temos aqui Os companheiros Que na década De 80 Atravessaram conosco Aquele grande Enfrentamento Da greve De 63 dias Sabe exatamente O que nós Estamos falando Mas esse Grupamento Que me refiro É o grupamento Que vem Para a posse Do governo Do estado Do destino Da estrutura Pública Em Santa Catarina Forjado Pela concepção Das Da Fiesc Colocada No seu interior Na educação Em outros setores O recituário Vem diretamente Da Fiesc E fala Da desestruturação Do esvaziamento Do serviço público Em Santa Catarina Uma necessidade Que fará Por aquele relatório Que das contas Que o Diez Produziu Que está circulando Do Maurício Murinari Que dá conta Exatamente De como Santa Catarina Como o governo Do estado Economizou As custas Da pandemia A custa Da transferência De recursos Para o setor Privado Na economia Que praticou Até o presente Momento Encerrando aqui Com esse Seleto grupo Reunido Na noite de hoje O que nos resta A fazer Depois do relato Da Tamara É perguntar Aqui Quantos De nós Quantas De nós Já estão Incorporados Na campanha Do Luiz Inácio E quantos De nós Já estão Incorporados Na campanha Dos nossos Deputados E deputadas Para vencer Essa concepção De estado Que está Em vigor Até o presente Momento Esta é a questão Fundamental Desse momento Porque não haverá Saída Fora disso Obrigado Márcio Neto Puerta Representando O sindicato Dos trabalhadores Do poder Judiciário Do estado De Santa Catarina Simjus Boa noite A todos E todas Depois do que O Márcio Falou Eu vou falar De máscara Gente Está aqui É uma alegria Muito grande Rever Os amigos E amigas De luta Recordar Das 16 Semanas Seguidas De mobilização Em Brasília E no Brasil Todo Que nós fizemos No ano passado Contra A PEC 32 E que O fórum Que mobilizou E fez o diálogo Com o deputado Para construir E reativar Ou ativar Essa frente Parlamentar Foi referência Para o Brasil Inteiro A partir Do nosso Fórum Foram criados Muitos Fóruns Pelo Brasil Então Todo mundo Que está aqui É fruto E resultado Desse trabalho E a demonstração E a demonstração E uma Da demonstração É de que Esse grupo Continuará Lutando Em defesa Do serviço Público Porque a gente Acredita Que através Dele A gente Pode trazer Também Dignidade A população E num E num País Tão Desigual Como o Brasil O serviço Público De qualidade E universal Prestado Pelo Estado É fundamental Entidades Como o Diese Que a Tamara Representa Hoje É fundamental Nesse processo E eu quero Aqui tomar Liberdade De convidar Os sindicatos Que não são Associados Ao Diese Que o façam Porque são Entidades Como essa Que prestam Informações Para os sindicatos Balizarem Os seus argumentos E dialogar Com as suas Categorias Então quem não Quem não é Ainda Reflita sobre isso Leve para as suas Direções Porque é fundamental O apoio De entidades Técnicas Como o Diese Para trazer Esse tipo De coisa Que é Irrefutável Tem dados Ali que são Irrefutáveis E um Que a Tamara Não deu tempo De trazer Mas a gente Já fez Esse diálogo É sobre Atividade A influência Da administração Pública Na atividade Econômica Dos municípios 49% Dos municípios Do Brasil Tem administração Pública Como a principal Atividade Econômica Então quando Oportunistas Falam sobre Privatização Eles não estão Falando de Melhoria Eles estão falando De pegar Esse dinheiro Que não é pouco E passar Para a empresa Privada Então nós Estamos aqui Para justamente Defender O contrário Então quando Se fala Da privatização Não está Se falando Da não Intervenção Do Estado O Estado Há sim A intervenção Minto Há na verdade A apropriação De recurso Público Para as entidades Para as empresas Privadas E nós dissemos Que o dinheiro Público Se investe Através do Estado Diretamente Para a população É isso que a gente Defende E um exemplo Disso É que em abril De 2020 Vocês devem Lembrar No começo Da pandemia Houve o repasse De 1,2 Trilhões De reais Do governo Federal Para os bancos 1,2 Trilhões De reais E a gente Não viu o Bruno Souza Dando xilique Aqui na tribuna Ninguém falou nada Isso é uma típica E clara Intervenção Do Estado Na economia Então a questão Real não é Se há ou não A intervenção Do Estado A questão Real é Em benefício De quem É ou pode Essa intervenção Então nós Defendemos E a partir Dessa frente Ações Reflexões Diretas E concretas Na defesa E na construção Da melhoria Do serviço Público A população A partir do Estado E todos E todas São muito Bem-vindos Para fazer parte Dessa construção Que se continua É importante dizer Que não é aqui Que nasce Isso aqui É um processo Que a gente Vem construindo Que as entidades Que estão aqui Vem construindo De longa data Então todos E todas Estão convidados A gente Encorpar Essa nossa Organização Agora No espaço Dentro da Assembleia Muito obrigado 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 Gilmar Rodrigues Representando Sindicato Dos Servidores Do Ministério Público De Santa Catarina Boa noite a todos Boa noite a todas Boa noite ao deputado Fabiano Vou mudar um pouco O protocolo E tirar a máscara Mas para mim Assim como todos Nós servidores E servidoras É uma grande honra Fazer parte Primeiro desse coletivo Que nós aqui Representamos A sociedade Embora muitos Não querem Não assim Nos desejam Somos nós Mais de 300 mil pessoas Que levamos Serviço público Que levamos Força Ajudamos No aumento Do PIB Aqui no Estado Nós somos Pagos Pelo nosso próprio Trabalho Agora Nós temos 40 deputados Aqui Infelizmente Poucos deputados Tem a coragem Que nós temos aqui Para defender O serviço público Mesmo sendo Estes deputados Atualmente Utilizando o cargo público Servidores públicos Quando nós temos De 40 Que 5 ou 6 Assinam A frente parlamentar Em defesa Do serviço público Isso mostra O tipo de político Que nós temos Aqui no Estado Esse tipo de político Nós devemos mudar Nós devemos voltar Para nossas bases Rechaçando Pessoal Que não fez parte Daqui Digo pessoal Repito Os servidores Hoje Utilizando cargos públicos Deputados São pagos Com nossos recursos São também Servidores públicos Pode ter Improbidade Administrativa Em suas ações Aqui Esse pessoal Não fazer parte Não defender o serviço Público É um absurdo Ele vai contra Qualquer tipo De ação Que nós servidores públicos Venhamos a ter Infelizmente Muitos de nós Eu trabalho no Ministério Público Acho que É um dos Um dos órgãos Mais importantes Que nós temos No Estado Tenho orgulho De fazer parte Do Ministério Público Mas ao mesmo tempo Tenho vergonha Quando vejo Servidores do Ministério Público Que continuam defendendo Deputados Dependendo Governos Que estão aqui Ao mesmo tempo Criando Aprovando leis E aprovando governos Que votam E que ferram conosco Há poucos dias Recebi Uma ligação De uma servidora Aposentada Cujo esposo Foi aposentado Não com paridade Que estavam Desde 2017 Há cinco anos Sem reposição E essa servidora Me dizia Gilmar Por favor Ajude a gente Que o meu esposo Está aposentado Do Ministério Público Sem paridade Cinco anos Sem receber nada Nós Aqui Muitos daqui Estávamos E fomos em frente Ao Iprev Não foi Valnei Outras pessoas Nós estávamos aqui Lutando contra a reforma Da Previdência Contra O sequestro Dos valores Essa servidora De Gilmar Eu vou pedir ajuda Para um deputado Para ajudar a gente Aí eu quis saber Quem era o deputado Um deputado Não vou citar O nome Da figura Mas um deputado Que votou contra ela Contra o esposo dela Votou favorável Ao aumento Do pagamento De 11 para 14% Aqui Era esse deputado Ela vem pedir ajuda Para mim Ao mesmo tempo Ela vota Naquele deputado Que vai Desculpa a expressão Mas ferrar com ela Não é possível Que nós continuemos assim É necessário Nós voltarmos Para nossas bases Temos um pouquinho Mais de consciência E trabalharmos com eles Porque eles estão perdidos Cada vez mais perdidos Nesse universo De fake news Então mais do que nunca É o momento De nós Voltarmos para a base Dar um fim Dar um basta A maioria De esses deputados Que aqui estão Que não nos representam Não representam Não representam O servidor público E nem a sociedade Catarinense Representam O pequeno gueto Que eles têm Assim vale Para a administração Federal O inominável Que está aí Que nós temos Que retirar Esse ontem Um abraço A todos Boa luta Que 2022 Seja o ano nosso Volta dos servidores E do serviço público Com força Obrigado Gilmar Maria José Olegário Representando O sindicato Dos trabalhadores No poder Judiciário Federal De Santa Catarina Sintra Jusk Fique à vontade Obrigada deputado Boa noite a todos Companheiros de luta Vou ser bem rápida Para não ficar reprisando As falas Quero destacar aqui O que o Neto Colocou com muita propriedade Com relação Ao fórum de lutas Que serviu de exemplo Brasil afora E que demonstra Que somente Na solidariedade Na união Das lutas Nós Que representamos O corpo de serviço Do serviço público Estadual Municipal E federal Vamos lograr Êxito Nas nossas lutas Retornamos Aquela Início Aquele período Inicial Das greves Solidárias Que uma categoria Cruzava os braços Solidária A outra E é isso que Santa Catarina Apesar de ser Conhecida Nacionalmente Como um Estado Conservador De direita E até Para a nossa Imensa tristeza Neofascista Fomos exemplo Para o Brasil Então isso Demonstra Que nós temos Força E que nós temos Capacidade De lutar Pela qualidade Do serviço público O Estado O Estado Para todos E temos como exemplo Países em que O Estado Está retomando Áreas Importantes Que foram privatizadas Mundo afora Isso está acontecendo E talvez por isso Essas corporações O capital Especulativo Os rentistas Eles estão de olho No Brasil Que está A deriva Está a deriva E está disponível Para o capital E tirar o Estado De todos Para garantir Lucro E renda Na mão Dos Do mercado Financeiro Especulativo E que não é Uma forma adequada De gerir o Estado O Estado É de todos Para todos Porque somos todos Que construímos Boa luta Para nós Sigamos firme E até a vitória Obrigado Maria Convido O Roger Correa Que é o presidente Do Sindicato Nacional Dos Auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil Sindifisco Da Delegacia Sindical De Florianópolis Obrigado deputado Boa noite a todos E a todas Eu não falo Tão bem Assim De improviso Que nem Os demais Colegas Que me antecederam Então por isso Fiz uma colinha Antes de vir para cá O que tenho para dizer Assim O serviço público Ele está diretamente Ligado A própria essência De democracia É um dos últimos Bastiões Que o neoliberalismo Brasileiro Ainda não consigo Destruir completamente Boa parte Boa parte das nossas Políticas públicas Voltadas para Previdência Saúde Educação Segurança Elas já foram Entregues Aos interesses Do mercado Os prejuízos Disso Seguramente Vão comprometer Parcela da população No futuro Se não lutarmos O futuro Nos mostrará isso Em um presente Não muito distante Infelizmente Fomos acometidos Por uma pandemia De ordem global Que foi a Covid E foi justamente O serviço público De saúde Mesmo sucateado Que conseguiu evitar Uma catástrofe maior Nessa pandemia Aqui eu até vou Colocar uma palavra Feita Numa entrevista Feita essa semana Pelo Vice-presidente Da rede DOR Privada De saúde Ele colocando Exatamente assim Abre aspas Nos últimos anos Houve um debate Que argumentava Que o sistema único Não precisava De hospitais Porque o atendimento Extra hospitalar Lá ele iria resolver Tudo Naquela velha história O mercado resolve Mas quando chegou Uma pandemia Como a da Covid Foram os hospitais Públicos Que precisaram Acudir a população E quando os hospitais Públicos Não tiveram condição Foi um momento De choque Crise no setor Fecha aspas Ou seja A iniciativa privada Reconhecendo Que ela não é capaz De prover Aquilo que ela dizia Que era capaz Tá Então E ao colocar Retrocesso civilizatório É a volta Do regime feudal Onde uma parte Do poder Tem ali Aquela parte Que ele manda É um retorno A barbárie Que é onde prevalece Ali o mais forte Então imagine Um fiscal Da Receita Federal Estadual Municipal Sem as garantias Legais Que lhe permitem Investigar Ou atuar Grandes grupos Econômicos Lembrando Nós Cuidamos A parte Da arrecadação Eu proveniente Por exemplo Da Receita Federal Nossa atividade Mas ela só existe Para que sejam Aplicados Na saúde Na educação Em segurança Então as nossas Atividades Elas estão interligadas Ou imagina Um professor De ensino público Numa escola Municipal Ou estadual Ou um instituto Federal Universidade Que não tenha Garantias Para repassar Conhecimento Científico Que eventualmente Contrarie Crenças Autoritárias E religiosas Lembrando também Que foi um servidor Do Ministério Da Saúde Sr. Luiz Miranda Junto com O seu irmão Que denunciou Possíveis irregularidades Na compra Da vacina Indiana Covachin Que poderia ter dado Prejuízos Financeiros E também De saúde Para a população Brasileira Imagine as possibilidades De perseguição E pressão Sobre os servidores Judiciários Do Legislativo Se esses Contrariarem os Detentores Do Poder Econômico Ou ainda Agentes de Fiscalização Sanitária Ambiental Do Trabalho Contrairendo Interesses De grandes empresas Então Dar segurança E garantias Ao exercício Da atividade Pública É uma necessidade Constitucional E é por isso Que a gente Precisa resistir A barbárie Uma coisa Que às vezes A gente não vê Publicado Também Nos jornais As empresas Estatais Dos outros países A Volkswagen Tem participação Estatal A Renault Tem participação Estatal A Airbus Está lá Entre a primeira Segunda Maior empresa Do mundo De aviação Tem participação Estatal E daí Eles vêm Para o Brasil Para dizer assim Ah você tem Que privatizar Ah beleza A gente privatiza O nosso serviço Público Quem que vem Comprar isso daí Estatal Norueguesa Estatal chinesa Estatal russa Ué Mas o Estado Não era incompetente Para ir Ou seja Acaba sendo até Incompatível As argumentações E para finalizar Só para deixar assim Assim como a gente Lutou no passado Contra a proposta De reforma administrativa Damos continuidade A essa luta E estamos juntos Nessa nova Nessa nova etapa Obrigado a todos Obrigado Roger Convido a Juscelia Vargas Vieira Jesus Representando A confederação Dos trabalhadores No serviço público Municipal Confetam Boa noite Companheiras E companheiros Boa noite Deputado Eu tenho certeza Que o senhor Deve ter convidado Todos os demais Deputados e deputadas Desta casa Para estar aqui Nesta noite Neste lançamento Da frente Parlamentar Em defesa Do serviço público Mas com certeza Muitos estão Nos quatro cantos Do nosso estado Conversando Com a nossa gente Colocando De novo Os seus nomes À disposição De representar O povo E cada um deles Falando Do serviço público Se comprometendo Com a oferta Do serviço público Mas falando De gente E não se pode Falar de gente Sem falar De serviço público Porque gente Precisa da creche Gente Precisa de atendimento À saúde Gente Precisa de escola Gente Precisa de segurança Gente Precisa de escola De estrada E tudo isso Só vem Através Do serviço público Alguns destes Usurpado Do setor privado Mas se utilizando Do dinheiro público Então esta noite Deputado Esta frente Tem muito trabalho Mesmo A fazer Muito trabalho Porque o Diese Trouxe aqui População De Santa Catarina Cresceu Como é que cresce De 5 milhões Para 7 milhões E reduz O número De servidores Como é que faz Cresce Sem professor Sem merendeira Sem vigia Como que se universaliza A educação infantil Ou ensino fundamental Sem servidor público Que mágica é esta Se faz Então A frente tem trabalho E nós também Nós servidores Servidores públicos Nós precisamos Desconstruir Que nós Não somos Marajás Que nós Não somos Privilegiados Que nós Somos a porta De entrada Daqueles que vão Buscar o serviço Daqueles que Atravessam a ponte De madeira Somos nós Que atravessamos A ponte de madeira Para chegar Na vila Para chegar No quilombo Para chegar Na favela Para levar Minimamente Serviço público E que somos Instrumentos De fala De discursos Bonitos De quem quer Chegar ao poder Porque ninguém Faz campanha Dizendo que vai Construir uma Metalúrgica Ou uma loja Mas faz Campanha Dizendo que vai Ampliar o serviço Da saúde Da assistência Da segurança Então chega De nós Servidores públicos Do serviço público Servir de discurso Politiqueiro Está na hora De colocar Na ordem do dia A importância Do serviço público E não há Serviço público De qualidade Sem servidor público Valorizado Sem carreira Sem salário Sem cumprimento De piso Sem concurso público Fora isso É falácia É discurso bonito A nós cabe a luta Cabe cobrar Que esta frente Inicie Olhando As propostas De cada deputado E cada deputada Que colocou aqui A partir de que instrumento De proposta Você se elegeu Ou a próxima legislatura Que esperamos Sejam parlamentares Comprometidos Cada vez mais Com o povo Porque quem É comprometido Com as gentes Trata o serviço público Com respeito E com dignidade E um governo Que reduz O número de servidores Que aprova a lei Para aumentar Contribuição de aposentados De 11 para 14 Este não é governo Que representa o povo Que representa as gentes Há muito o que fazer Há muito o que lutar Começando o meu povo Aprender a eleger Quem sai do discurso Para a prática Obrigado Juscelia Eu convido A Jumeri Zanetti Representando O Sindicato Dos Trabalhadores No Serviço Público Municipal De São José Boa noite A todos E todas Minha presidenta Da Confetam Merece palmas Eu assino embaixo Já falei Pronto Tudo que ela falou Eu assino embaixo Na verdade Bem rapidinho Saudar todas E todos Que estão aqui E dizer que é uma honra Estar nesse espaço Com todos E a nossa luta Para derrotar A PEC 32 Ela trouxe algo De muito bom Que foi encurtar As pontes Entre nós Cada um de nós As nossas bases Nós realizamos Várias lutas Todos os anos Nos serviços No setor público Municipal No estadual No federal E geralmente Sobra pouco tempo Para a gente Dialogar E nos apoiar Nas nossas lutas Aí teve que vir Uma PEC Que ia acabar Com o serviço Público Para que a gente Pudesse fortalecer Esse elo Porque todos nós Somos servidores públicos Lá no município No estado E no país Então Essa PEC Tão ruim Que a PEC 32 Fez com que a gente Se unisse De tal forma Que eu não tenho dúvidas Que essa união Vai permanecer Para sempre Nós Estamos cansados Lá de São José Que viemos De uma assembleia Maravilhosa Hoje Com 1.300 servidores Que deliberamos Estado de greve E Juscelia Se você me permitir Esse teu discurso Vou repetir No dia 25 Quando a gente Deflagrar a greve Porque vai ser Uma greve histórica Em São José Porque a gente Vai para a mesa De negociação E ter que ouvir Do secretário De governo Que tem que sobrar Dinheiro Para pagar O S É para acabar Né gente É para acabar E realmente Eles prometem Sempre Que vão defender O serviço público Mas o que fazem Quando assumem O prefeito nosso De São José Fechou a universidade Fechou a universidade Pagamento do PIS Do magistério Nem pensar Pagamento de insalubridade Que os servidores Ficaram o tempo todo Combatendo a pandemia Pagou atrasado Em quase um ano E parou de pagar Em outubro Em grau máximo A pandemia acabou Em outubro Em São José Acabou Acabou em outubro Decretaram o fim Da pandemia Né Então estamos Numa luta grande Em São José E o Sintran Estará sempre Neste fórum Que nós temos Que nos fortalecer Onde tem luta Temos que estar juntos E sem serviço público Não tem dignidade Né E a gente vai estar No calo De cada candidata Deputada E deputado E governador E senador Que for falar De serviço público A gente vai estar lá Dizendo Mentiroso Porque quando no mandato Só ataca O serviço público E a gente tem que ter cuidado Que esse pessoal Do novo Que de novo Não tem nada Que só ataca O serviço público Que em cada parte Dessas prefeituras E desse estado Tem uma erva Daninha desse novo Que se apresenta Com uma nova política E adora atacar O servidor público E o serviço público É isso gente Estamos juntos Estamos na luta Sempre juntos Obrigado Eu convido a Patrícia Barrete Representando o Sindicato Dos Trabalhadores Na Saúde De Santa Catarina Boa noite A todas E todos Eu queria agradecer As importantes Contribuições Da Tamara Através do Diese Municiando A gente No sentido De quebrar mitos Em relação Ao serviço público E ao servidor público E agradecer Ao relançamento Dessa frente parlamentar Que é importante É uma pena Que poucos parlamentares Participem dessa frente Ela é importante Ela é importante No sentido De defender Aquilo que nós Sindicalistas E profissionais Defendemos no dia a dia Na luta No serviço público Gratuito De qualidade E público E essa frente Precisa Ampliar Essa questão E defender Cada vez mais O serviço público Tão Não Esses serviços públicos Estão atacados Pela falta De profissionais Pela falta De concurso público Pelos baixos salários Pelas inúmeras tentativas De privatização E terceirização Nós da saúde Apesar das dificuldades Da precariedade Da tentativa Do governo Inclusive De precarizar Os serviços E diminuir O número De servidores Efetivos A gente Salvou muitas vidas E conseguiu Apesar das perdas Salvar muitas vidas E o serviço público Na vigilância Na Na ciência Conseguiu também Criar as vacinas E Salvar mais vidas E é o serviço público Como já foi dito Que garante As condições De qualidade E de De defesa Da vida Das pessoas É só o serviço público Gratuito E de qualidade Que nos dá as condições De Dar Melhor condições Para o povo Então eu queria Saudar A Criação da Frente Que ela se realmente Na prática Seja Um órgão De defesa Do serviço público E não só No discurso E que E que a gente Continue cada vez mais Nessa luta De existência Em defesa Do serviço público Gratuito De qualidade Obrigada Obrigada Obrigado Patrícia Eu convido Sueli Adriano Representando a Federação Dos Trabalhadores Municipais De Santa Catarina FETRAN Boa noite a todas Companheiras e companheiras Aqui presentes Camaradas Bom Eu represento aqui A Federação Dos Servidores Públicos Municipais Do Estado De Santa Catarina Orgânica CUT E a minha Presidente da Confederação Ela roubou todas as minhas Palavras Mas eu quero Considerar aqui Que O Diese Fez um excelente Trabalho No sentido de Abrir Um pouco mais Esse conceito Que a gente tem aí Sobre o serviço público Que nós Servidores públicos Eu sou professora Aposentada E que Entendo Mas a gente Tem dificuldade De levar Para as nossas Bases A importância Do nosso Trabalho Dentro da sociedade Nós sempre Temos o Nosso eslogan No Sintra Sebe De que a gente Não defende Os servidores públicos A gente defende O serviço E a gente Não consegue Chegar na sociedade Fazendo com que Eles entendam Qual é a importância Da não Privatização Da não Terceirização Qual é a importância Dessa luta No cotidiano Sempre quando a gente Está lá Entrega as pautas De negociação A gente fica sempre A sociedade Fica sempre achando Que a gente está lá Só para negociar O salário E nós já estamos lá Para negociar A grande maior parte Da pauta É na defesa Do serviço público Para atender A todos os trabalhadores Então eu considero Que todas as vezes Que a gente foi Eu não fui todas As 16 semanas Neto Para Brasília Mas eu fui mais 5 Eu não aguentava Mais ir para Brasília Mas eu quero dizer Que realmente Como disse a Gilmeri Unificou essa luta E nós precisamos Estar um pouco Mais unidos Porque a gente Precisa estar na rua O tempo inteiro E esse estar na rua É esquecer Em que xera Nós estamos representando Qual é o setor Que a gente está representando É estar unido Hoje e sempre Porque a luta Vai ser árdua Esperamos que o futuro Seja melhor Mas que tenho certeza Que nós não poderemos Sair na rua Nem se esse futuro Ser realmente bom Muito obrigada Obrigado, Sueli Ana Júlia Rodrigues Representando a Central Única Dos Trabalhadores A CUT Boa noite Boa noite Deputado Fabiano Boa noite A todos os servidores Que a maioria Aqui são servidores públicos Das três esferas Até brinquei O que eu iria falar Porque o Márcio A Júcelia E a Sueli Já fizeram uma fala Neto Todos os que antecederam Aqui já fizeram uma fala Da importância Dos serviços públicos O que nós precisamos Eu vou falar Enquanto Central Única Dos Trabalhadores Eu sou da base Do Cinti E hoje nós somos 60 mil Servidores Professores E professoras No Estado Mas o Estado Ele é feito Dos servidores municipais Estaduais E Federal Então a frente Aqui ela vem Para ampliar Porque em nível nacional Já temos uma frente Parlamentar Mas não quer dizer Que as três esferas Precisa Dialogar Com o povo Porque nós aqui Somos convertidos Nós temos que Converter os outros Converter aqueles Que se encantaram Que havia mudança Que foram encantados Que seria uma mudança E acreditaram Que nós somos Privilegiados Foram na onda Que eu não quero Nem citar o número Foram nessa onda Elegeram um presidente E elegeram um governador E aqui nós temos Que pensar Enquanto servidores públicos Que nós somos Responsáveis sim De dialogar também Com as nossas bases Porque as nossas bases Todos os estados São de direita Se a gente for olhar Todo o estado brasileiro É de direita Ah, porque Santa Catarina É de direita Rio Grande do Sul É de direita Paraná também é Claro que a gente Vai falar do nosso Que é uma vergonha Do estrago que faz Este governo Que está fazendo Este governo De estado de Santa Catarina Tem recurso Tem muito recurso E está usando para quê? É importante as obras Sim, Juscelia Mas o governo Em vez das obras Da saúde Da educação Da assistência social Ele está fazendo obras Rodovias Que muitas vezes Não são tão prioridade Quanto a saúde A educação E os demais serviços públicos Então nós temos Essa responsabilidade sim De dialogar com os trabalhadores Dialogar a importância De eleger um governo Do estado Quebrar essa hegemonia Que nós temos Que sai a mim E entra da mim É sempre essa dança De cadeiras E que nós temos Que quebrar isso Nós temos escolha Porque às vezes A gente ouve Que não temos escolha Para eleger um governador Ou para eleger um presidente Não é difícil a escolha É só olhar Nos nossos materiais E mostrar Quem votou contra nós Na PEC Da Previdência Quem votou contra É O Agora faltou a ideia aqui O O piso da saúde Reforma da SLT Reforma trabalhista Então nós temos Uma lista Desses caras Que nós vamos pegar Quem é que votou favorável Sempre será a lista menor Nós temos que mostrar isso Nós não podemos dizer Que sindicalista Não pode falar em política Que o sindicato Não pode falar em política Claro que pode sim Nós temos que Agora nesse período Dialogar com eles E mostrar Quem foi que votou Aqui na Assembleia Legislativa Favorável aos servidores públicos Não passa de cinco deputados Que votam conosco Porque estar aqui O Fabiano Com todo o respeito Por ele ser Propositor Da Da frente parlamentar Eu tenho certeza Que ele estendeu O convite A todos os deputados Mas todas as audiências Públicas Que vocês forem Observar Que forem para defender Serviço público Defender os direitos Da classe trabalhadora Podemos ter certeza Que o número De parlamentares É menor Então acho que Quando a gente fala Que a Juscelia falou Eu quero reforçar Não basta eleger Um presidente Nós temos que eleger Deputados Santa Catarina Já teve 16 deputados federais Hoje Um deputado Que vota conosco Assembleia Legislativa Cinco Às vezes seis Deputados Que votam conosco E olha quanto nós somos De servidores públicos Estaduais Nós poderíamos ter Um deputado Para cada serviço Público desse estado Para cada órgão Público desse estado E federal também Mas é claro Que aqui nós já somos Convertidos Por isso que eu digo Que nós temos que converter Nós temos que fazer O trabalho de converter E trazer A nossa base Trazer os nossos parentes Para dialogar E ver quem foi Que esteve ao lado Do povo brasileiro Em defesa da saúde Como a Patrícia falou Em defesa da educação E os demais serviços públicos Então a importância Do fórum É importante sim Mas nós temos Um papel fundamental Que é de dialogar Com a classe trabalhadora Dialogar com os servidores públicos Que eles se entendam Como trabalhadores Porque nós temos Muitos servidores públicos Que ainda não entenderam Que eles são trabalhadores Do serviço público E que cada quatro anos Nós podemos escolher O nosso patrão Diferente dos trabalhadores Da iniciativa privada Diferente dos trabalhadores Da iniciativa privada Então acho que Essa audiência Está de parabéns O lançamento da frente aqui Mas o trabalho A nossa tarefa Porque eu tenho dito Que eleger o Lula Como o Márcio falou Não está resolvido Os nossos problemas Não é a eleição Que nem aquela Os tabajaras Não está Porque se nós não tivermos Deputados federais E nós vamos ter que Ter luta Não pensam Que eleger um presidente Vou falar Para os servidores federais Que está ganho Que no outro dia Vão chegar lá E a pauta E aqueles que hoje Estão sentados Atrás da cadeira Dizendo mito O ano que vem O primeiro dia Já vão estar de greve O primeiro dia Já vão fazer greve Nem vão escutar o sindicato Já estão com a carteirinha Pronta para puxar greve Não estou dizendo Que nós não tenhamos Que fazer Mas nós tenhamos Também Que organizar Esses trabalhadores Para que no futuro Esse futuro próximo Que a eleição do Lula Ela não está dada E que nós precisamos Eleger deputados federais Precisamos eleger um governador E deputados estaduais E não tem nada de graça Gente Tudo que nós tivemos Até hoje Com Lula Sem Lula Todos foram Com muita luta Dos trabalhadores Dos serviços públicos E nós precisamos Derrotar A emenda constitucional 95 Eu acho que Um dos primeiros pontos Que nós servidores públicos Temos que lutar É pela revogação Da emenda constitucional 95 Porque aí Partes dos problemas Que nós estamos vivenciando Nós vamos buscar recursos Para que seja Investimento na saúde Na educação E os demais serviços públicos E resgatar A importância E o papel Dos serviços públicos Não existe Serviço público Qualidade Se não existir Servidor público Valorizado Então acho que O recado que eu tenho Reforçando todas as falas Que É um pé no sindicato E outro pé na luta E outro pé na campanha Vamos ter que achar outro pé Para poder Elegermos Representantes Da classe Trabalhadora Que nos defenda Aqui no parlamento Na Câmara Federal No governo No Senado Em todas as esferas Está certo? Então um grande abraço Obrigada aí Pela participação nossa Aqui enquanto central Mas Aí só para encerrar Para dizer assim Aqui tem uma coisa boa Do Bolsonaro Ele conseguiu reunir Unificar todas as três esferas Servidores públicos Obrigado Dona Júlia Convido Alexandre Mello Representando o sindicato Dos servidores da LESC O SIN da LESC Boa noite a todos e todas É uma satisfação muito grande Estar aqui na Assembleia Legislativa Representando o nosso sindicato Mas todo o fórum Porque na segunda-feira Estávamos com o Ricardo Da Receita Federal Reforçando esse convite Para que mais parlamentares Se fizessem presente Então muito foi falado aqui E muito bem colocado Com bastante propriedade E a gente Fez essa união através do Fórum Catarinense Em Defesa do Serviço Público E hoje nós estamos aqui Acompanhando o lançamento Ou o relançamento Reedição Da Frente Parlamentar Em Defesa do Serviço Público Na minha avaliação Sem serviço público Não teria por que existir Estado A nossa democracia Ficaria bem comprometida Então Parece redundante A gente ter que fazer Tantos movimentos Para manter o Estado de pé Esse mesmo Estado Que não só Garante a sociedade Mas garante a prosperidade De muitos empresários Porque somos nós Servidores públicos Que organizamos Em vários âmbitos Em especial Quando estamos falando Da política Nós temos que refletir Com bastante calma Porque muito se falou Também aqui Da importância Do Parlamento O Parlamento Ele pode Tanto piorar As situações Dos trabalhadores Como pode melhorar E nós tivemos Grandes exemplos Tanto ano passado Com a aprovação Da nossa reforma Da Previdência Em 2019 No governo federal Este ano E o ano passado As grandes vitórias Que nós empreendemos No Parlamento Não foi no Executivo Independente De que o Executivo Proponha Quem define Se o projeto Vai prosperar ou não É o Parlamento Catarinense Gostemos ou não Ainda que sejamos Um regime Presidencialista Quem vai definir Que caminho Nós vamos Ser conduzido É o Parlamento Então é importante Nós tentarmos Mudar um pouco O panorama Que realmente Em Santa Catarina Está bem Lamentável Felizmente Mas também Não podemos Só ficar pensando Naquele lado Negativo Nós temos os positivos E temos exemplos Aqui A nossa frente Está sendo Reeditada Então é muito importante Que estejamos Atentos E acredito Que nós Do Fórum Estamos de parabéns Não só Porque fizemos No passado Conseguimos Construir E Colaborar Para que o Dieze Produzisse Esse trabalho Tão importante Que mostrou Hoje E desmistificou Muitas E muitas Situações Que está No nosso Cotidiano Na fala Do povo Em geral Porque está sendo Uma narrativa Muito Construída Ao longo Dos anos E a gente Precisa Fazer esse trabalho Como bem foi colocado Aqui Junto das nossas bases Que nós sabemos Que é o pior Ambiente Para nós Atacarmos Porque é onde Há mais resistência Ainda Que nós Servidores Públicos Ao longo Desses Quase Quatro Anos Fomos Bastante Atacados E bastante Destruídos O serviço Público Mas a pandemia Ainda que ela Tenha sido Extremamente Danosa Para a população Mostrou Por outro lado Por outro viés A importância Do serviço Público Então Na minha avaliação Serviço Público É sinônimo De Estado Serviço Público É sinônimo De democracia Sem o serviço Público Aqui também Já foi bem colocado Nós não teremos Nem Estado E muito menos Democracia Então parabéns A todos nós Servidores públicos Parabéns Ao Fabiano Que está aí Coordenando A Frente Parlamentar Não só Nesse momento Mas precisamos Que essa frente Seja também Atuante Para fortalecer Esse movimento Que vem sendo Capitaneado Pelo Fórum Desde o ano passado E agora Acredito Com a força Com a sinergia Dos outros órgãos Assim como O Diese Assim como A Frente Parlamentar E nós Do Fórum Vamos lograr êxito Esperamos Nessa eleição Já em outubro E que os outros anos Não sejam tão maléficos Ao serviço E ao servidor público Obrigado E esperamos Num próximo encontro Ter melhores momentos Do que vivemos Na atualidade Obrigado Obrigado Alexandre Eu convido Volnei Xucre Representando O Sindicato Dos Trabalhadores Do Serviço Público Estadual De Santa Catarina Sintesp Boa noite A todos E a todas Aqui muito Se falou Da importância Do serviço público E Não existe Serviço público Sem servidor público Em Santa Catarina Nós tivemos Como todo mundo Aqui já falou Ataques E mais ataques Deste governo Que se elegeu Naquela onda Que a Como a Ana Júlia falou Não vale a pena Repetir o número Mas Aqui também Aconteceu O grande Ataque Do ano Passado Talvez Tenha sido Principalmente Para os Aposentados O verdadeiro Confisco Que Esse Governo Fez Na Reforma Da previdência Diminuindo A taxa De isenção De Se hoje Seria em torno De sete mil reais Para não pagar A previdência Para uma faixa De mil e duzentos E aí Como a gente Viu a Tamara Aqui colocar Aqui Isso representou Isso representou A massa Da massa De servidores Em torno De oitenta por cento Ou seja Oitenta por cento Foi atingida Por essa redução De isenção E Essa é a luta Que a gente tem O Sintesp Tem promovido Com mais Mais afinco Com mais afinco Mas eu Gostaria também De fazer Uma Uma pequena Lembrança Assim E que Quando se falou Aqui Da PEC Trinta e dois Ao Sintesp Essa talvez Tenha sido A luta Mais dolorida Nós perdemos O companheiro Maurino Nessa luta Estava lá Em Brasília Quando sofreu Um acidente E veio morrer E estava lá Lutando Contra A PEC Trinta e dois Portanto Aqui Para nós Eu só queria Dizer uma coisa Maurino Presente Obrigado Convido Geraldo Paes Pessoa Que é Delegado Sindical De Florianópolis Do Sinti Receita E diretor Do Sinti Receita Nacional Boa noite A todas E a todos É É complicado Esse momento Né Porque Esse momento Ele foi inspirado Foi inspirado Nas nossas 16 semanas Em Brasília E a gente Nas nossas A gente constrói Nossas expectativas A partir Das nossas Dificuldades Então Quando a gente Foi para Brasília A gente Viu o papel Atuante Da frente Parlamentar Mista E da outra Frente Parlamentar Capitaneada Por vários Partidos Políticos Com Destaque Para o campo Da esquerda PSB PT PDT PSOL E os demais Partidos Alguns Mais Alinhados Com Servidores Outros Menos Em outras Oportunidades Mas A gente Observou Que a Frente Parlamentar Mista Ela foi Instalada Lançada Em 2007 Mas é Um trabalho Que começou E teve Continuidade Porque ela Estava presente Em todas As lutas Assessorando Articulando E sendo Uma Catalizadora Através Do Parlamento Dos Grandes Embates Em Defesa Dos Serviços Públicos Para Cidadãos E Em Defesa Dos Trabalhadores Públicos Então As Nossas Expectativas Advêm Das Nossas Dificuldades Em Santa Catarina Quando Veio Fantasma Da PEC 32 Todos Nós Nos Achávamos Derrotados Logo De Arrancada Eu Lembro Disso Porque Eu Lembro As Expressões De Cada Servidor Público Que Nós Tínhamos Contato E A Partir Daí Começamos A Construir Essa Energia Passamos A Conhecer Dirigentes Sindicais Que Nós Não Conhecimos E Nos Propomos A Desenvolver Um Trabalho Que Não Foi Só Nosso Teve Atuação Das Centrais Sindicais Teve Atuação Dos Fóruns Nacionais Mas Olhem Bem Onde Tem Mais Opressão É Que Surge A Resistência Sempre Se dizia Que Santa Catarina É Um Estado Reacionário Conservador Mas Tem Os Trabalhadores Públicos Mais Aguerridos Que Eu Já Conheci Na Vida E A Gente Foi De Fato Referência Para O País A Partir Das Nossas Ações Outros Estados Começaram A Fazer Algo Parecido E Similar Porque O Exemplo Ele Move As Pessoas Para Efetivar Sonhos Que Jamais Imaginavam Serem Capazes Havia Um Olhar De Desesperança Em Cada Servidor Municipal Em Cada Servidor Estadual E Em Muitos Federais Especialmente Aqueles Que Entre Aspas Não Desempenham Atividades Típicas De Estado E Aí Passamos A Debater O O O Que É Típico De Estado Aquilo Que Efetiva E Realiza Os Direitos Sociais Eu Sou Servidor Da Receita Federal Mas A Minha Atividade Não É Nem De Longe Mais Importante Que A Do Professor Que Cuida Das Nossas Crianças Do Enfermeiro Que Cuida Da Nossa Saúde E Assim De Todos Os Demais Profissionais Cada Um Tem Sua Atuação Tem Sua Relevância Para A Sociedade E Eu Que Eu Trabalhei Na Universidade O Direito Constitucional Porque Fui Professor Durante 20 Anos E Justamente Essa Matéria Eu Olhava Para Os Direitos Sociais E Aquilo Ali É O Que Funda O Estado Brasileiro E É O que É Capaz De Nos Levar Para Melhores Dias Mas Como Dizem As Nossas Expectativas Partem Nossas Dificuldades Nós Temos Uma Dificuldade Gigantesca De Chegar Nas Câmaras De Vereadores E A Partir Dali Começar O Debate Com A População Sobre Os Malefícios Da PEC Porque Nos Faltava Articulação Parlamentar Então Essa Frente Ela Tem Um Papel Deputado Fabiano Deputado Sareta Deputado Adriano Ou seja Gilberto Representante Representando O Deputado Padre Pedro Que Eu Pude Anotar Aqui Então Nós Temos Uma Expectativa Que Esse Parlamento Dê Continuidade E Possa Nos Ajudar Nas Grandes Lutas Que Estamos Travando E Outras Que Virão Especialmente Para ser Uma Frente A Exemplo Daquelas Duas Que Existem Em Brasília Que Tem Continuidade E Renovam Ano A Ano E Aí Com Reuniões Periódicas Chamando As Entidades Para Ajudá-los As Entidades Sindicais Estão Dispostas A Fazer Um Trabalho Com Continuidade E Aí Como Proposta Que Submeto Aos Parlamentares É Ensejar Reuniões Periódicas Em que A gente Possa Pelo Menos Construir Como Primeira Atividade Uma Carta Compromisso Dos Parlamentares Que Tem A Chancela De Defensores Dos Serviços Públicos Para Quem Precisa E Dos Trabalhadores Públicos Porque Se Somos 373 Mil Servidores Públicos Nós Dirigentes Sindicais Temos Que Ir Um Pouco Além Ou seja A gente Sabe Que Sindicato Não Pode Ter Ou seja Alguém Falou Que Sindicato Não Pode Falar De Política O nosso Trabalho É Essencialmente Político Não Tem Como Eu Não Gosto Da Expressão Que As Nossas Entidades São Apartidárias Nossas Entidades São Plurais E É Assim Que Elas Tem Que Ser Entidades Pluripartidárias Então Claro O sindicato Ele Não Pode Ter Partido Político Mas Ele Pode Fazer Política Denunciando Os Maus Políticos Então Eu Espero Que Esse Seja o papel Da Frente E Eu Proponho Que Pelo Menos A gente Tire Como Encaminhamento Daqui Fazer Pelo Menos Uma Reunião Daqui A Dois Meses Para A gente Trabalhar Num Documento Em Alguma Coisa Que A gente Possa Levar E Vai Vai Existir E O Nós Então Existir O Nosso Recurso Financeiro É Para Fazer Política Em Pro Dos Trabalhadores Públicos E Por Conseguinte Em Pro De Quem Usa Os Serviços Públicos Então, para levar essa mensagem até pelo menos ou no mínimo os 373 mil trabalhadores públicos que o Diese demonstrou aqui e, por conseguinte, as suas famílias. Nós precisamos de muita ação. E a gente tem muitas expectativas no lançamento dessa frente. Teria muita coisa para dizer aqui, mas não quero cansá-los, mas a gente precisa de encaminhamentos. Então, como arrancada, para ser pragmático, pelo menos daqui a dois meses que a gente consiga se sentar com esses parlamentares que inauguraram essa frente para a gente pensar no que fazer para ir para a ofensiva. Porque o servidor público sempre está na reativa ou na defensiva. A gente tem que mostrar que concurso, estabilidade e outras coisas são coisas boas para a sociedade. É isso aí, meus amigos. Eu podia ficar mais tempo falando, mas eu não quero realmente cansar vocês. Mas eu gosto de repetir o que a gente dizia nas audiências públicas. A gente não defende um Estado forte para oprimir. Estado policialesco. A gente defende um Estado que assiste, emancipa. Assiste, emancipa. E tinha mais uma frasezinha, uma palavrinha mágica. E ampara. Estado que assiste, ampara e emancipa. Isso a gente dizia em cada audiência pública, a gente fazê-lo no Estado de Santa Catarina. E é isso que a gente tem que passar de ideia de serviço público. Obrigado. Mas eu proponho como encaminhamento que a gente faça reuniões periódicas. Obrigado, Geraldo. Vamos para as duas últimas falas. Convido o Paulo Horn, representando os empregados junto ao Conselho Administrativo da Celesc. Boa noite a todos e todas. Deputado Fabiano. Enquanto eu assisti a apresentação ali do Atlas, eu não pude deixar de pensar que a nossa luta em defesa do serviço público, ela é uma luta contra a mentira. Contra as mentiras que são contadas para que sejam feitos os ataques ao serviço público. O servidor público é um marajá, o serviço público é mal prestado. E a gente sabe, e eu tenho certeza que cada um aqui sabe, todas as mentiras que são contadas para atacar o serviço de vocês nas categorias de vocês. Nós que somos trabalhadores eletricitários, trabalhadores da Celesc, da EletroSul, a nossa luta em defesa do serviço público é uma luta contra a privatização. É contra uma concepção de sociedade que enxerga a energia como uma mercadoria, enquanto nós enxergamos a energia como um bem público essencial e que deve estar disponível a todos. E para que ele esteja disponível a todos, ele tem que ser público. Quando nós vemos a Eletrobras sendo privatizada do jeito que está sendo feito, a gente vê que não tem nenhum tipo de cuidado com a população. O lucro passou a ser a principal função de uma empresa pública. E quando fala que a empresa pública teve um lucro recorde, isso não quer dizer nada para nós, porque o papel da empresa pública tem que ser atender a sociedade com qualidade. Nós da Celesc, a nossa luta hoje é uma luta contra a mentira de que a privatização da maior estatal de Santa Catarina vai melhorar um serviço que já é feito com excelência. A Celesc é hoje a empresa que tem, em todo o Brasil, a menor tarifa de energia. E é pública, num cenário onde nós temos mais de 50 concessões e só três delas são controladas pelo Estado. Nós só temos empresas públicas no Paraná, em Minas Gerais e em Santa Catarina. E mesmo assim, uma empresa pública é a que cobra a energia mais barata em todo o país. Nós temos hoje uma das empresas que é eleita pela própria sociedade como uma das melhores distribuidoras de energia no atendimento ao cliente. Mas todos os dias nós temos visto, temos combatido acionistas minoritários indo para a mídia, a qual nós não temos acesso. Eu tenho certeza que é difícil para todas as categorias ter acesso à mídia para fazer a defesa do serviço público. E nós não temos acesso, mas eles têm. E eles vão lá dizendo, privatizem a Celesc, porque se privatizar a Celesc, a tarifa vai ser mais barata e o serviço vai ser melhor. Como é que eu vou reduzir a tarifa daquela que já é a mais barata do país? Mas a nossa luta, ela tem essas barreiras. E a gente encontra barreira na mídia, a gente encontra barreira na Assembleia Legislativa, porque infelizmente nós estamos aqui defendendo uma concepção de sociedade com pouquíssimos deputados ao nosso lado. Então a frente parlamentar para nós ela é um norte, mas fundamentalmente a frente parlamentar ela é um lembrete de que esse é o nosso trabalho, é a nossa luta. Nós temos que sim ir para dentro das nossas categorias falar de política, porque o modelo de sociedade que nós queremos construir é feito através de política. e nós temos que fazer o nosso debate com as nossas categorias de que nós não somos divididos. Nós temos que ultrapassar a barreira das nossas categorias para que dentro de frentes parlamentares como essa construamos uma luta unificada, a luta de todos os trabalhadores em defesa do serviço público, em defesa dos servidores públicos e em defesa das nossas empresas públicas. Obrigado. Obrigado, Paulo. E para encerrar as falas aqui, eu convido o Alessandro Pixius, da CTB. Sindfar SC. Boa noite a todas e a todos. Vou ter que tirar porque está muito... Desculpe aí, Márcio. Meu colega farmacêutico, minha primeira formação também como farmacêutico. Inicialmente, lembrar que pode aparecer, como o Márcio bem lembrou, que esse ano é decisivo, porque reformas administrativas ou reformas da Previdência podem surgir no futuro. E se nós não tivermos deputados comprometidos com a classe trabalhadora, podemos ter grandes dificuldades. Então, está corretíssimo o que o meu colega colocou. E, principalmente, lembrar uma frase que, enquanto nós trabalhadores e trabalhadoras e trabalhadores, somos iguais irmãos siameses. Quando um cai, o outro também cai. Então, assim, é esse tipo de reforma, a reforma da Previdência que passou aqui nessa casa, taxando 14% dos aposentados. E pode surgir no futuro outras reformas. E, se nós não estivermos organizados, enquanto sindicatos, teremos muitas dificuldades. E é importante lembrar, na obra Operários do Direito, Neto e Carol, a discussão sobre algumas palavras que vêm do neoliberalismo, como o colega lá da Receita colocou, que remetem à Idade Média, ou nos remetem à monarquia, ao feudalismo. A palavra servidores é uma palavra de origem lá da Idade Média, que remete aos servos. E nós não somos servos, nós somos trabalhadores. O neoliberalismo, quando faz isso, nos afasta da classe trabalhadora. Nos afasta, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. Se eu fosse petista, jamais ia usar essa palavra servidor. Meu deputado. E sei que é difícil porque é uma ideologia que está no nosso dia a dia. E nós ficamos repetindo, por exemplo, colaborador, os gestores públicos falam isso, os prefeitos falam, o diretor de escola fala isso, aos nossos colaboradores. Desembargador no tribunal fala isso, nossos colaboradores. Colaborador não recebe salário, ele colabora. Então tem um significado. Por isso a gente tem que usar mais a palavra trabalhador, mais a palavra trabalhadora, porque aí nos aproxima. Então talvez o compromisso nessa noite, para nós criar um pacto aqui de início, seja nós evitar de usar essa palavra servidor ou servidora. E justamente nos aproximar da classe trabalhadora e começar a utilizar a palavra trabalhador e trabalhadora. E sei que não é fácil. O Sinjust que está de parabéns, que já fez essa discussão e já trocou o nome lá dos sindicatos, trabalhadores. O Sintesp também está de parabéns, que também usa a palavra trabalhador no nome. E porque justamente isso veio daquela onda da década de 1980 e o pessoal usava esse termo servidor. Então nós temos que avançar nesse sentido. E, por último, dar parabéns, Tamara, por esse belo trabalho do DIESE, convidar os sindicatos a se filiarem ao DIESE, que é um trabalho difícil. E o Zé Álvaro conheço de muitos anos. E esse trabalho é muito gratificante, porque ele ajuda a organizar a classe trabalhadora, tanto na iniciativa privada como no setor público. E, por último, eu queria deixar só uma frase, deputado, que é muito escondida. É uma frase que fala o seguinte, o sol do futuro é o socialismo. E quem falou isso? Giuseppe Garibaldi. Um socialista que a direita esconde de todas as formas. Ele escondeu um grande revolucionário republicano e socialista. Amigo e deputado, junto com o escritor Vitor Hugo, na França, é amigo também de Maconim. Poucas pessoas escondem isso, porque a direita tem essa tramóia de esconder os nossos heróis, tanto seja aqui no Brasil, no Uruguai ou na Itália. Então, a Anitta era socialista. Então, uma boa noite a todas e a todos. E muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Então, dos encaminhamentos que eu peguei aqui, é nós fazermos diálogos mais constantes. Primeiro, daqui no máximo 60 dias. Nós fazermos um monitoramento das informações, das intenções e tudo mais. Acredito que as entidades entregarem cartas aos candidatos, também de comprometimento com o serviço público, com os trabalhadores também do serviço público, e o trabalho conjunto entre todas as entidades, que é justamente para lutar pela manutenção, pela ampliação dos direitos, pela melhoria das condições do trabalho, mantendo a prestação de serviço público sempre de qualidade. Por aí? Fechou? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Pela ordem. Pela ordem. Eu queria aqui, para essa reunião, tomar uma necessária... ...de determinar a questão da campanha dos patentes que estão recolocando, para revogar a crise administrativa, a reparto da reforma existente da reforma da presidência, promoveu esses contos documentados. Cada um de sindicatos, as entidades que vai tomarem para si também, essa medida vai nos ajudar, e que também há muitas comunidades que estão aqui presentes. Carecem de fortalecimento de essa situação presente. Então, muito obrigado a todos. Hoje é 10 de maio? Até 10 de julho? 2 de julho? Aqui não é audiência, é só reunião, né? Até 2 de julho fizemos, então. A princípio, até 2 de julho. Correto? Posso agradecer agora e encerrar? Então, muito obrigado a todos. Bom, pessoal, vamos só juntar aqui para tirar uma foto. Cadê o retratista? Tchau. 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 Tchau.